Mas eu quero deixar aqui um pedido, uma solicitação ao senhor prefeito por essa casa de leis que independentemente se não houve uma concordância ou não essas casas estão, 21 já estão acabadas, já vai ser entregue há menos de 15 dias aí para a prefeitura e as outras já estão terminando e vai chegar o dia de ser entregue e esses esgotos estão passando na porta das residências essa semana, semana passada eu procurei o senhor prefeito para falar desse problema mas infelizmente, não sei o que está acontecendo ali na prefeitura que a secretária, acho que não foi com a minha cara desde a primeira vez e eu só sou atendido pelo Carlito Alfredo e pelo Faca então seria desnecessário nós irmos lá, sujar o pé do secretário de barro aqui, o nosso para trazer essas filmagens e mostrar isso aqui se o senhor prefeito tivesse um diálogo melhor com os vereadores então fica aí o meu pedido e a colaboração aí no sentido de colaborar com o povo porque o povo não tem culpa, né? essas casas têm que ser entregues em perfeito estado para o uso seria isso, senhores vereadores, senhor presidente convido para fazer uso o vereador José Delben senhor presidente, senhores vereadores alguns assuntos me trazem até a tribuna eu começaria elogiando o trabalho do nosso estreante Sidney Miranda que realmente tem desempenhado de uma forma profícua o seu papel de vereador estado de parabéns e continue assim Sidney, que assim você vai muito bem e você estará correspondendo aos anseios daqueles que depositaram o voto em você esse trabalho está sendo muito bom e aí e aí e aí e aí e aí